Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor, e tô aqui pra mais um bate-papo nosso. Bora! A gente tá vivendo todo esse clima de isolamento social, quarentena, e eu tenho visto muita gente reclamar que tá bastante difícil ficar em casa, ficar sozinho, conviver só com a própria família. Tô vendo bastante gente reclamando que perdeu a noção do que é dia, do que é noite, tá tendo bastante problema em manter rotina, enfim, as pessoas estão tendo várias dificuldades com esse período. E muitas dessas dificuldades tem a ver com o sistema louco que a gente tem vivido, que a nossa sociedade nos impôs. A gente começou a ter um volume imenso de informações, de atividades, e a gente foi entrando nisso de fazer, fazer, fazer. E muitas vezes a gente vai perdendo a noção, o hábito de planejar, o hábito de parar, de repensar atitudes, de avaliar o que tá acontecendo, a gente vai fazendo, 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 e perde completamente essa noção de quando e como parar. Um momento como esse, que obriga a nossa sociedade a parar, a diminuir o ritmo, obriga também a gente a olhar pra dentro de nós mesmos. E muitas vezes, como a gente tá muito desacostumado com isso, isso pode ser bastante estranho. Só que é muito importante a gente manter isso. A gente manter esse pensamento de reavaliar as nossas ações, de planejar o que a gente vai fazer. Tem um pensamento de administração que diz que cada hora gasta em planejamento, economiza cerca de 10 horas na execução. Bom, eu não sei se esse número é exatamente assim, mas eu tenho certeza que quando a gente se planeja, quando a gente reavalia o que a gente tá fazendo, quando a gente vai corrigindo o rumo, a gente com certeza consegue chegar mais longe e mais depressa. Falando nisso, eu lembrei de uma historinha bem interessante que fala mais ou menos sobre esse assunto. Numa cidade, existiam dois lenhadores. Um lenhador mais velho, que já tinha muitos anos que trabalhava ali e era bastante famoso, e um outro lenhador jovem, que tinha chegado há pouco tempo, mas já tinha conseguido bastante fama na cidade. Os dois lenhadores eram bastante conhecidos e estimados de toda a comunidade. E aí um dia, as pessoas resolveram fazer um campeonato pra ver qual deles era o melhor lenhador. A ideia era bastante simples. Os dois iriam passar uma manhã, das 8 da manhã ao meio-dia, cortando lenha. No final do dia, o que tivesse cortado mais seria declarado o grande lenhador, o grande vencedor. Bom, as pessoas fizeram suas apostas, uns apostaram na experiência e conhecimento do lenhador mais velho, outros na juventude e vitalidade do mais novo, e todo o dinheiro arrecadado seria doado pra campanhas de caridade. As pessoas apostaram e chegou o grande dia. Os lenhadores chegaram com seus machados em punho, observaram as árvores, a lenha, as pessoas, o ambiente ao redor, se prepararam. E então chegou o grande momento. Quando os juízes deram um ok, os dois começaram a cortar. Os dois estavam cortando, e vez ou outra, o lenhador jovem observava o lenhador mais velho. Hora ou outra, percebia que ele estava sentado, mexendo no machado, outras horas sentadinho ali mexendo, fumando um cigarro, e outras horas cortando lenha também. O lenhador jovem pensou, bom, essa competição está fácil, a idade já cobrou o preço dela. Com certeza, ele foi um ótimo lenhador, mas agora está cansado. E eles foram cortando, 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 cortando. Até que então, chegou o meio dia, o juiz apitou e encerrou aquele momento. Foram então contar quanto de lenha cada um tinha produzido. E contaram, contaram, e ao final da contagem, se declarou que o grande vencedor, o grande lenhador, era o lenhador mais velho. O lenhador mais jovem ficou perplexo. Ele foi até o mais velho e perguntou, falou, senhor, eu vi várias vezes o senhor sentado, descansando, como o senhor pode ter cortado mais lenha do que eu que não parei um minuto? O lenhador mais velho sorriu e falou, na verdade, meu jovem, quando você me viu sentado, eu não estava descansando. Eu estava, na verdade, afiando o meu machado. Pois é, quantas vezes nós trabalhamos insanamente, incessantemente, só que nós estamos cortando com machados cegos. Então a gente trabalha muito, só que a nossa produtividade acaba sendo pouca. O meu convite, o meu conselho com esse vídeo é que você afie o seu machado. Que você aproveite esse momento em que fomos obrigados a desacelerar para observar o que você faz, como você faz, reavaliar suas atitudes, sua vida com a sua família, o seu trabalho, as coisas que você produz, e planejar, planejar suas atividades. Muitas vezes nós podemos achar um caminho que é muito mais simples para resolver os mesmos problemas. Uma história bônus. Uma vez, eu li em uma entrevista que o Bill Gates disse que, todas as vezes que tem uma tarefa muito complexa, ele entrega ela para o funcionário mais preguiçoso que ele tem. Porque ele acredita que o funcionário sempre vai achar um jeito criativo de resolver aquele problema de um jeito mais simples, mais rápido e com menos trabalho. Então, vamos pensar um pouco mais, vamos planejar um pouco mais, vamos avaliar nossas relações um pouco mais e vamos manter nossos machados. afiados. Uma ótima semana para você, até a próxima. Tchau!